Nenhum grupo muscular é tão teimoso para crescer como as panturrilhas. A maioria das pessoas esconde suas panturrilhas na academia usando calças de treino. Você pode esconder seus pontos fracos ou trabalhar neles e transformá-los em pontos fortes. Como as panturrilhas são um grupo muscular pequeno, a maioria das pessoas não os treina o suficiente, ou os ignora completamente. Há uma série de equívocos que vão com o treinamento de panturrilha. Assista até o final do vídeo e descubra três razões pela qual suas panturrilhas não estão crescendo. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e dicas como essa e ative as notificações para nunca perder nossos novos vídeos. Puxa a vinheta! Para ser simétrico, suas panturrilhas devem ter aproximadamente o mesmo tamanho que seus braços. Sua panturrilha e seu bíceps têm o mesmo tamanho. Deixe-me saber nos comentários. Muitos fisiculturistas negam suas áreas fracas e não as trazem para melhorar sua simetria. Arnold Schwarzenegger foi para os Estados Unidos com grandes braços e peitorais, mas tinha panturrilhas magras. Arnold se concentrou em suas áreas fracas para ganhar simetria e se tornou o Sr. Olímpia. Pense nos três fundamentos do fisiculturismo como um triângulo invertido. De um lado, você tem exercício, o outro é a nutrição e o terceiro é a recuperação. Se qualquer um dos três ângulos for fraco, o triângulo cairá, o que significa que você não aumentará o tamanho do músculo. Isso se aplica a todos os seus músculos, incluindo panturrilhas. Aqui estão três razões pelas quais suas panturrilhas não estão sendo confundidas com seus quadríceps. 1. Genética Muitas pessoas argumentam que o tamanho da panturrilha é quase completamente determinado geneticamente. E sim, há alguma verdade nisso. O músculo sóleo das panturrilhas tem uma composição de fibras musculares que pode ser até 90% dominante de contração lenta, e as fibras musculares de contração lenta têm aproximadamente metade do potencial de crescimento das fibras de contração rápida. Em consonância com isso, o sóleo tem apenas 42% da capacidade do vasto lateral nos quadríceps para sintetizar proteína muscular, após o treino. Há outra razão pela qual as panturrilhas, especialmente o sóleo, são relativamente insensíveis ao treinamento com pesos. As panturrilhas mantêm seu corpo ereto quando você está em pé ou andando. Isso significa que elas estão ativas durante todo o dia. Como resultado, as panturrilhas já estão mais desenvolvidas do que qualquer outro músculo em indivíduos, não treinados. Observe que isso não é um limite genético, é um efeito ambiental. Além da composição do tipo de fibra, não há nada inerente que impeça o crescimento das panturrilhas. Não há maldição, voodoo genética, lançada sobre suas panturrilhas para mantê-las fracas por toda a vida. No entanto, tanto o status do treinamento quanto a arquitetura muscular devem ser levados em consideração no design do seu programa de treinamento. As panturrilhas requerem um alto volume e uma alta frequência de repetições, especialmente o sóleo. O gastrocnêmio requer parâmetros de treinamento mais moderados. Para dar uma ideia do efeito do volume no desenvolvimento da panturrilha, corredores altamente treinados, em um estudo, tinham fibras musculares 20% maiores, tipo 1 e 2, do que corredores treinados recreativamente. Isso pode não parecer impressionante, até que você considere que, os corredores recreativos neste estudo, já estavam correndo até 25 km, e treinando até 4 vezes por semana, enquanto os corredores altamente treinados estavam com média de 95 km por semana. Isso significa que mesmo em indivíduos treinando um músculo 4 vezes por semana, simplesmente fazer mais do mesmo pode aumentar suas panturrilhas em mais de 20%. Mais importante, a corrida geralmente é terrível para o desenvolvimento muscular, o que torna os resultados ainda mais impressionantes. Quando treinados adequadamente, suas panturrilhas devem ser capazes de crescer tanto quanto o seu pescoço, ou seus braços. Este é o caso de quase todos os fisiculturistas masculinos de elite, sem anabolizantes. Nas mulheres, as panturrilhas realmente têm um potencial de crescimento um pouco maior do que os braços. Somente se seus tonozelos forem pequenos comparados ao seu pulso, você terá uma razão legítima para ter panturrilhas muito menores que seus braços e pescoço. 2. Prioridade Muitos levantadores têm dias de braço, dias de ombro e dias de peito. Mas quantas pessoas você conhece que dedicam um dia às panturrilhas? Da mesma forma, você treina suas panturrilhas primeiro durante qualquer sessão de treino. A ordem dos exercícios afeta muito tanto o efeito imediato dos exercícios, quanto os efeitos a longo prazo. Um grupo de pesquisadores brasileiros comparou dois programas de treinamento de membros superiores que diferiam apenas na ordem do exercício. Em um programa, o supino foi realizado antes da extensão do tríceps, enquanto no outro, a extensão do tríceps foi realizada antes do supino. O gráfico a seguir mostra os efeitos dos dois programas na força máxima e no tamanho do músculo. Os valores são tamanhos de efeito, que são uma medida padronizada de progresso, usada em estatísticas para contabilizar fatores atenuantes, como a duração do programa e a variabilidade interindividual. Como você pode ver, o exercício que você realiza primeiro é o exercício que mais progride e determina onde você ganha mais músculo. Logo após o aquecimento, seu sistema nervoso ainda está fresco e os resíduos metabólicos ainda precisam se acumular no sangue. Seu corpo está em um estado perfeito para se adaptar a qualquer coisa que você jogue nele. À medida que o treinamento rigoroso começa, a produção de ácido lático causa acidose no sangue, como um subproduto da falta de oxigênio, suficiente para suprir as demandas de energia. A quebra da proteína muscular inunda seu sangue com amônia a níveis que realmente excedem os de pacientes com doença hepática, causando algum grau de toxicidade cerebral e vários distúrbios neurológicos. 3. Focar demais nos detalhes Todos nós já ouvimos que apontar os dedos dos pés para dentro, para fora e para frente atingirá suas panturrilhas de vários ângulos. Veja como funciona a lógica. Aponte os dedos para dentro. Muda o foco para o gastrocnêmio externo. Aponte os dedos dos pés para fora. Muda o foco para gastrocnêmio interno. Dedos do pé para frente. Foco igual no gastrocnêmio interno e externo. Definitivamente, há alguma verdade nessa abordagem, mas é um detalhe menor, muito menor do que escolher os melhores exercícios e fazê-los bem. E a desvantagem de colocar os dedos dos pés em ângulos extremos é colocar estresse desnecessário nos tecidos conjuntivos dos tornozelos e joelhos. Não fique muito extravagante com o ângulo do dedo do pé. Uma polegada para dentro ou para fora já é muito. Concentre-se em fazer as grandes coisas certas, por semanas ou meses seguidos, mais do que nos detalhes. E isso encerra tudo. Eu realmente espero que você tenha gostado e que tenha aprendido algo novo. Se você quiser alguma ajuda extra com seu plano de treino ou com sua dieta para construir mais músculos ou queimar aquela gordura, verifique os links na descrição do vídeo. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Ficamos por aqui.